Olá, tudo bem? O Entrevista Record atualidade de hoje vai discutir se o dono da revista Veja, Robert Tivita, deve depor na CPI, que trata da relação entre a Veja e o contraventor Carlinhos Cachoeira. Sobre esse assunto eu vou conversar com o deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. Ele foi o primeiro a sugerir que Robert Tivita aparecesse na CPI para depor. Fernando Ferro também cunhou a expressão famosa na crítica à imprensa tradicional brasileira, ou seja, o Globo, a Folha, Veja e o Estadão. É a sigla PIG, PIG, Partido da Imprensa Golpista. Nós vamos tratar também de juros baixos, caderneta de poupança e crédito para casa própria. Neste fim de semana aconteceu a oitava edição do Feirão da Caixa, em cinco capitais do país e ainda falta São Paulo. Os feirões já movimentaram mais de 4 bilhões e meio de reais em novos negócios, o que significa que foram compradas 30.995 moradias. Sobre isso eu converso com o Paulo José Gali, superintendente regional da Caixa aqui em São Paulo. Antes, nós vamos aos estúdios da TV Clube Afiliada da Record em Recife, onde está o deputado Fernando Ferro. E, deputado, antes ainda eu quero convidar o senhor e os nossos espectadores é que acompanhe um trecho da reportagem exibida ontem no Domingo Espetacular sobre a relação do contraventor Cachoeira com a revista de Robert Tivita. A revista Veja. Carninhos Cachoeira é bicheiro, um contraventor. Policarpo Júnior é diretor da revista Veja, em Brasília. Alô. O rapaz está aí. Você quer falar com ele? Ah, tá. Aqui em Brasília? É, lá no 1103. Ah, tá. Beleza. Uma conexão assustadora entre essas duas pessoas veio à tona depois que o bicheiro foi preso na Operação Monte Carpo, da Polícia Federal. Policarpo, ele confia muito em mim, viu? Cachoeira abastecia Policarpo com denúncias e falava disso com parceiros de negócios, como o Cláudio Abreu, executivo de uma construtora que também está preso. Os documentos da Polícia Federal mostram que Cachoeira teria passado informações que resultaram em pelo menos cinco capas na revista, sem contar outras matérias em páginas internas que o próprio criminoso escolhia para serem publicadas. Reportagens que atendiam aos interesses do bicheiro e dos comparsas. Tem que ver o Policarpo, hein? Cara, show de bola, veja. Achei que ele ia me dar um beijo. Ele gostou? Ah, caramba, né, amigo? Fonte, né? Você é a fonte de primeira. Fonte, entre os jornalistas, significa aquele que passa informação. Por orientação de Cachoeira, Cláudio passou a veja as informações que resultaram nessa reportagem, o mensalão do PR, publicada em 6 de julho de 2011. No texto, a denúncia de uma fraude na licitação de uma rodovia. Quando a licitação aconteceu, já estariam decididos o preço e o nome da empresa que venceria a disputa. Depois da reportagem, a presidente Dilma afastou vários funcionários do ministério. Cachoeira e Cláudio Abreu comemoraram. Você chegou ali a matéria deles? Hoje não, né? Alguém falou, foi bom? Agora, às 15 horas e 12 minutos, a presidente Dilma Rousseff convoca o ministro dos transportes e manda afastar todos os citados na reportagem da ficha. É mesmo, a reportagem saiu e ela mandou afastar já todo mundo. Já mandou afastar todo mundo. A matéria é f***, eu vou c***. E ele se torna mião, cara. Em agosto de 2011, a revista denunciou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. A capa chamava Dirceu de O Poderoso Chefão. Cachoeira sabia com antecedência de tudo o que a revista ia publicar. E nessa conversa, cita o amigo Policar. Policar, o que vai estourar aí? Em outra gravação, Carlinhos Cachoeira fala como se fosse o diretor da revista. Sabe de todos os detalhes. Afirma que a reportagem não ia ser naquele final de semana, mas duas semanas para frente. Nesse final de semana não, tá? É só umas duas vezes para frente. Fotos mostravam ministros e autoridades no corredor de um hotel de Brasília, onde José Dirceu mantinha um apartamento para encontros políticos. Na escuta da Polícia Federal, Cachoeira diz que o empregado dele fez as imagens e entregou a Policar. O Jairo arrumou uma cita para ir lá do hotel, né? Onde o Dirceu recebeu o pessoal na época do Tom do Paloça aí. O Jairo citado na conversa é Jairo Martins, um especialista em grampos e vídeos com câmera escondida, que também está preso. Um homem ligado a Carlinhos Cachoeira. Jairo ficou conhecido por fazer o vídeo que deu origem ao escândalo do Mensalão. Quem assinou a reportagem foi Policarpo Júnior. Agora sim, eu converso com o deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. A minha primeira pergunta, deputado, seria depois dessa reportagem do Domingo Espetacular. Será possível ainda manter a blindagem do PIG, essa expressão que o senhor cunhou, ao dono da Veja? Olha Henrique, eu acho que nós estamos entrando num momento que a sociedade exige esclarecimento dessas relações. Eu não tenho dúvida que o caminho correto é ouvir todos os citados, independente de que partido for, de que interesse empresarial for, de que segmento for. Isso é bom para a democracia, nós temos uma obrigação de fazer essa investigação com o rigor necessário para que se possa estabelecer outro tipo de comportamento, tanto dos políticos como de empresários, do que nós entendemos ser um escândalo extremamente grave e que precisa dessa CPMI. Estou convencido que todos esses atores desse processo têm que ser ouvidos e colaborar com o esclarecimento dessas denúncias. O senhor foi o primeiro a sugerir que Robert Tivita fosse a CPI, CPMI. Eu pergunto, por que o Robert Tivita e não o chefe do escritório da Abril da Veja, em Brasília, esse jornalista chamado Policarpo Júnior? Por que não o Policarpo e sim o Robert Tivita? Provavelmente os dois deverão ser ouvidos, até porque alguém estava cumprindo ordens para alguém. Eu não acho que isso seja feito apenas pela criatividade ou pela ânsia jornalística do Policarpo, pela sua necessidade de fazer essa matéria. Ela atendeu interesses jornalísticos, empresariais e políticos, eu diria ideológicos também, nesse processo. Por isso, é necessário isso ouvir. A revista Veja tem proporcionado uma sequência de denúncias nas suas capas, nas suas diversas edições, que vem há bastante tempo. E, curiosamente, o furo dessa reportagem, quase todas elas têm como colaborador mais contundente e mais intenso é o senhor Cachoeira. Então, é preciso que se esclareça esse tipo de relação. Claro. Eu pergunto, o senhor sabe que alguns dos mais importantes colunistas e analistas do PIG, como, por exemplo, o Merval Pereira, que faz parte da Academia Brasileira de Letras, Miriam Leitão, que é colunista de economia, eles acreditam e defenderam isso por escrito, que não é crime um jornalista obter informação de uma fonte criminosa. O jornalista tem que conversar com todo mundo, inclusive com criminosos ou contraventores, como é o caso do senhor Carlinhos Cachoeira. O senhor concorda com essa tese? Olha, que o jornalista pode, inclusive, buscar contatos com criminosos, eu acho que isso deve fazer parte de um processo de investigação. Agora, estabelecer uma relação de dar 200 ligações para um criminoso, estabelecer um modo de convivência que todo mundo ficou sabendo. Deixou de ser uma simples colaboração, passou a ser uma ação de cumplicidade. E não é à toa que eles são recorrentes nessas denúncias, o mesmo estilo, as mesmas pessoas envolvidas numa associação para o crime. Não vejo outra palavra que não é essa. É, exatamente. Esse Cachoeira comemorava, nas suas conversas com esses jornalistas, que poderia, por exemplo, desestabilizar o governo. A revista Veja, em algum momento, comemorava que poderia derrubar o presidente Lula. Então, são ações políticas, não são simples processos jornalísticos. Até porque a Veja nunca procurou o outro lado para saber da procedência com a mesma intensidade que colheu informações com o Carlinhos Cachoeira. Me parece que isso é uma regra elementar de jornalismo que não foi cumprida. Claro. O senhor falou aí em um viés, ou uma inclinação ideológica em todo esse trabalho. O senhor acredita que havia intenção efetiva, tanto da parte do Cachoeira e do senador Demóxines, quanto do Policarpo e do Robert Tivita, de derrubar o Lula? Eu não sei. Eu acho que eles tinham pretensões políticas de confronto com o governo. O Cachoeira chegou a ser anunciado como uma espécie de d'Artagnan da política, um mosqueteiro do bem, e apresentado, inclusive, por alguns como um provável candidato à presidência da República. Isso foi conhecido nesse processo de elevação da sua imagem pública patrocinada pela revista Veja e por outros órgãos de imprensa. O senhor se refere ao senador Demóxines? O senador Demóxines foi incensado como um arauto da moralidade, ou nós chamávamos de um catão do cerrado, que poderia vir a ser candidato a presidente da República pelo DEM. Então, tinha planos políticos, sim, por trás dessas informações, tinha planos políticos por trás dessas matérias jornalísticas e tinha intenções políticas claras de conformar ou construir uma liderança que pudesse se opor, denunciar, no limite, e destruir o governo com a sua ânsia investigativa e com o seu estilo voraz, violento, de atacar as pessoas, que, no fim, se mostrou como uma grande farsa. O senhor falou que havia uma associação para o crime. Agora, para que o senhor Robert Tivita possa ser incriminado, é preciso que fique tipificado, se eu posso usar essa palavra, é preciso que fique claro que crime Robert Tivita cometeu. Qual foi o crime, na sua opinião, que o dono da Veja cometeu? Essa relação de conviver com a formação dessa notícia e estabelecer essas relações de cumplicidade e de amizade com um criminoso, que vai ser esclarecido com o conhecimento do processo da Operação Monte Carlo, das gravações, e, evidentemente, ouvindo esses participantes dessa trama. Então, não vejo como não aprofundar essa investigação. É claro, nós não podemos julgar ninguém a priori. Nós temos que investigar. Mas os indícios são de uma ação de cumplicidade e de convivência com um criminoso. Não se dá 200 telefonemas para um delinquente por curiosidade. Você poderia ter estabelecido dois, três contatos para saber informações, e isso me parece muito mais uma associação para jornalistas atuarem com o crime e utilizarem a informação desse criminoso de uma maneira, que eu diria, no mínimo, exagerada. 200 ligações passam a ser uma convivência. Alguém já disse que é uma intimidade muito maior do que se tem com uma namorada. O senhor diria que o fato de essas gravações conhecidas até agora indicarem interesses comerciais do Cachoeira com uma empreiteira chamada Delta não significa que a revista Veja e o seu dono, Robert Tivita, participavam dessas operações para obter lucros comerciais efetivos? Olha, a Operação Monte Carlos revela um processo de ocupação de espaços públicos pelo carrinho Cachoeira e a sua relação com essas empreiteiras. Então, isso é evidente que não foi apenas uma relação para denunciar o comportamento de agentes públicos e privados apenas. Por trás disso, tinha sim toda uma movimentação para envolver empresários, obras de governos para poder se apropriar desse espaço público e atender interesses desses empresários delinquentes. E, evidentemente, buscaram construir fortuna com obras públicas e, evidentemente, com uma relação de complicidade para esse processo de corrupção. O senhor sabe que os blogs chamados Sujos já revelaram de forma razoavelmente extensa a relação dessa empresa Delta não só com os governos do Distrito Federal, do governo de Goiás, do governo do Rio de Janeiro, mas também com o governo de São Paulo na gestão do, agora, candidato a prefeito José Serra. O senhor acredita que também o governador, ex-governador de São Paulo, também a administração tucana de São Paulo, possa vir a ser chamada para prestar esclarecimentos à CPI no âmbito dessa discussão sobre as atividades legais ou ilegais da empreiteira Delta? Olha, tem um nexo curioso do Arruda, do Distrito Federal, com o Serra, em algum momento da campanha. Se falava, inclusive, que era a dupla de carecas que poderia governar o Brasil. O Demostris entra nesse circuito e participa desse convivência. Há intimidade com os setores de governos tucanos, inclusive com citação de governos do PT. Eu não vejo outro caminho, senão uma investigação. Aprofundar a investigação e isso é bom para todos nós. É bom para a democracia, é bom para os partidos que poderão esclarecer o que, de fato, está acontecendo por trás disso. O que não se pode é ficar sob chantagem de querer esconder essa investigação para atender interesse A ou B. A obrigação, eu acho que o Brasil quer, e a população quer, é que se esclareça isso. Se dá direito de defesa àqueles que estão sendo acusados e àqueles que não têm nada com isso serão inocentados. Agora, paira uma dúvida sobre certas relações que só tem uma maneira de superar isso. É com a investigação rigorosa, responsável para evitar aproveitamentos sensacionalistas, mais aprofundada, para garantir que nós estamos numa democracia onde quem erra, independente da sua cor, do seu credo, da sua renda, das suas posses, seja chamada responsabilidade na justiça. O senhor disse nessa reportagem do Domingo Espetacular que o senhor Robert Tivita dá a impressão de que ele faz parte de uma certa categoria que está acima da lei, se eu entendi bem o seu raciocínio. Exatamente isso que o senhor quer dizer? Ou seja, há alguns brasileiros, especialmente esses que são donos de órgãos de imprensa, como os do PIG, que se consideram acima de outros, acima da própria lei? É estranho a manifestação de alguns segmentos da imprensa, como se, de repente, se estivesse atacando a liberdade de imprensa, ou um ataque à imprensa. Olha, do mesmo jeito que nós não podemos aceitar uma generalização contra as pessoas da política, do mundo político, nós não podemos aceitar generalizações em relação à imprensa. E eu acho que a maneira mais séria de fazer isso é investigar. E o que nós estamos vendo no Brasil tem um paralelo que está se vendo na Inglaterra. Um grande empresário de meios de comunicação está sendo chamado a prestar contas por seu envolvimento em interesses políticos com governos, por escutas clandestinas, coisas que aconteceram aqui no Brasil, por usar escutas clandestinas para atender um determinado governo na Inglaterra. E ele está sendo chamado a responsabilidade. É similar ao que estamos vendo com o Brasil. Então, não vejo como não defender a nossa imprensa separando essas pessoas, esses procedimentos. Eu não concordo com essa visão corporativa que tenta separar ou tenta incluir todos os meios de comunicação nisso. Não é verdade. Essa prática não é de todos os meios de comunicação no Brasil. Separando o Murdoch do trigo. O senhor sabe melhor do que eu que lá na Inglaterra uma comissão do Congresso considerou que o senhor Murdoch não está habilitado a ser dono de órgão de imprensa na Inglaterra. É, evidente, é uma democracia construída com os critérios republicanos e mesmo sendo uma monarquia, mas o parlamentarismo inglês permite isso. Nós temos que caminhar nessa direção. Não há por que desconhecer a necessidade de esclarecer e procurar responder uma questão elemental da Constituição. Todos somos iguais perante a lei. Perfeito. Deputado Fernando Ferro, foi um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado. Volte sempre. Agora nós vamos conhecer uma outra história de sucesso do quadro Eu Cheguei Lá. Hoje, vamos contar a história do engenheiro eletrônico Jorge Luiz Baroni. O Baroni chegou lá. Começou nos anos 90, quando a multinacional em que trabalhava parou de funcionar no Brasil. Com a experiência adquirida na empresa, Baroni decidiu partir para o negócio próprio. Em 1999, com mil reais no bolso, um aparelho de fax e uma sala de 20 metros quadrados, começava a aventura desse engenheiro. Foi quando nasceu a REC. O início foi muito difícil. O início foi dar a contribuição do nosso potencial, pela nossa necessidade, pela nossa expertise, com capital muito baixo. Mas com ética, comprometimento, qualidade e, principalmente, a entrega no prazo, conquistamos os nossos grandes clientes. Com o desenvolvimento de alta tecnologia e investimento em inovação, a REC ia muito bem, obrigado. Até que veio a crise americana de 2008. O setor automotivo, o principal cliente do Baroni, foi fortemente atingido. Então, para sobreviver, a REC teve que se reinventar. E, para fazer isso, o Baroni buscou a ajuda do Sebrae. O Sebrae, ele entrou num momento crítico da nossa empresa. Ele entrou num momento onde nós mais necessitávamos de uma consultoria, onde um fator externo pudesse nos motivar a algo. Hoje, a REC se consolidou como empresa, tem vários pesos pesados da economia entre os clientes, e, com seus robôs inteligentes, a REC até ajuda o Brasil a conquistar o espaço. Nós fomos convidados a participarmos da reconstrução da plataforma de lançamento de veículos, de satélites, no CLA, em Alcântara. Esse é um projeto que foi e é, hoje em dia, desenvolvido pelo Centro Tecnológico da Aeronáutica. Nós estamos reconstruindo toda a plataforma, toda a automação da plataforma. O Entrevista Record Atualidade volta já, já. O Entrevista Record Atualidade está de volta agora com o Superintendente Regional da Caixa em São Paulo, Paulo José Gale. Gale, é um prazer recebê-lo aqui. A minha primeira pergunta seria o que está acontecendo na Caixa com o movimento na caderneta de poupança depois das últimas novidades anunciadas pela Presidenta Dilma e o Ministro Guido Mantega a respeito da remuneração da poupança. Olha, o nosso atendimento está muito tranquilo. Eu acho que o trabalho que a imprensa fez no Brasil todo foi muito esclarecedor. A população está tranquila, ela tem nos procurado para obter mais informações, mas não tivemos nenhum movimento de saque da poupança. Então, a gente está muito tranquilo com toda a implementação dessa mudança. Ela foi muito bem aceita pela população. Vocês são o maior banco em caderneta de poupança do país. Sim. Quantos milhões você tem ideia sobre tudo aqui na tua área, aqui em São Paulo? Não, eu não tenho essa divisão, mas o montante é bastante significativo. Nós temos mais de 30% do share do país todo em poupança, 34% do share. E é o recurso fundamental para a habitação. Para a habitação. Daí está o financiamento para a habitação. Sem dúvida. Essa nova regra estabelece que toda vez que a taxa Selic ficar igual ou menor do que 8,5%, a caderneta de poupança passa a ter 70% da taxa Selic mais a taxa de referência TR. Você acredita... Bom, isso aí não muda nada para quem já está na caderneta de poupança. Se houver mudança, é para quem for entrar. Os que já estão lá, não se assustaram, não se preocuparam com as mudanças? Não. O movimento que nós tivemos foi muito tranquilo. As pessoas estão bem seguras com relação a toda a segurança que a poupança fornece. E não tivemos nenhum movimento de saque ou retirada de poupança. Então, é muito importante. Para ficar bem claro. E vale a pena também ressaltar que a poupança, a partir de agora, para ser uma das melhores aplicações, serão a melhor aplicação para a pessoa física. Pois é. Você também, hoje, aqui, você vai ver no jornal O Globo. Caderneta ainda é uma boa opção. Para quem tem até 30 mil para investir, a poupança se mantém mais rentável do que os fundos DI. A Folha de São Paulo, 100 bilhões em fundos vão perder para a poupança. A caderneta bate a aplicação lastreada a juros com taxa de administração de 1,28%. Ou seja, você acredita que vai haver uma saída dos fundos DI em benefício da poupança? Com certeza, a gente tem aumentado a nossa captação também. Mas a indústria de fundos vai se adaptar a esse novo momento. Então, a perspectiva que se tem, qual é? Que você tenha fundos também para a população de renda menor, por exemplo. A Caixa já criou um fundo com taxa de 1%. Reduzimos nossa taxa de administração para 1%. Para 1%. Com depósitos mínimos de R$ 10,00. R$ 10,00. Então, nós estamos popularizando também os fundos que serão uma fonte importante para o cliente aplicar, mas também para a economia como um todo. E você acredita que essas mudanças, inclusive, esses fundos, são dirigidas especificamente ao pequeno poupador? Nós vamos trabalhar agora com pequenos depósitos também para o fundo. O que você está falando de... Claro. Não, a partir de R$ 10,00, a partir de aplicações mensais menores, a gente vai poder trabalhar tranquilamente com os fundos também. Claro. Então, abre-se também para o pequeno poupador, para o pequeno cliente, a opção de trabalhar com fundos. Tá. Tá ótimo. Você acredita que os bancos privados vão acabar seguindo a Caixa ou eles vão tentar enfrentar a concorrência de outra maneira e deixar, digamos assim, esse cliente para você e o Banco do Brasil? Eu acho que o mercado é um mercado crescente no país e vai ter uma concorrência maior. Eu acho que vai... Obviamente, existem movimentos que serão e ocorrerão agora no futuro próximo. Claro. O que vale ressaltar é que a Caixa se preparou para esse momento. Então, a Caixa, nos últimos quatro meses, abriu seus números, olhou suas margens, olhou cada produto, cada carteira, viu o que poderia ou não reduzir as taxas e, quando a gente fez o movimento de redução, foi um movimento planejado, um movimento muito estudado para ser feito. Então, a gente olhou, sim, a permanência da rentabilidade, a manutenção da saúde física da empresa, mas adotamos uma forma de reduzir as tarifas para que a gente pudesse também concorrer no mercado. Concorrer no mercado. Que tarifas vocês já reduziram agora, no último mês? Quais foram as mexidas mais importantes que vocês fizeram? Olha, em primeiro lugar, acho que vale a pena fazer um diferencial. Nós reduzimos nossas taxas para todos os clientes. Todos. Para os que virão e para os que estão. Por exemplo, no Crote, no Cheque Especial, o famoso Cheque Especial, a nossa taxa máxima está em 4%, 4,75%. Quer dizer, é a menor taxa máxima do mercado. E todo cliente da Caixa que utilizou o Cheque Especial a partir do 1º de abril, já pagou essa taxa menor. Então, a nossa taxa máxima é menor que muitos bancos. E ela pode ir de 1,35% a 4,75%. Não sei. Perdão, é 4,27%. 4,27%. 4,27% hoje. Então, o Cheque Especial é muito utilizado. Claro. O cartão de crédito também nós reduzimos bastante. Agora, a gente fez. Também é muito utilizado. Muito utilizado. O que nós fizemos? Nós diminuímos bastante para o cliente que trouxe a sua folha de pagamento, seu salário para trabalhar com a Caixa. Esse cliente tem um benefício adicional. Então, todos os clientes... Porque hoje, sem querer te interromper, Gali, hoje todo mundo pode trocar de banco sem nenhum problema, recebe o salário num banco e pode ir para outro sem nenhuma dificuldade. Inclusive, a presidenta Dilma hoje, naquele programa de rádio que ela tem, todas as manhãs de segunda-feira, ela chamou atenção para esse fato que o investidor, o poupador, o usuário de banco se valha dessas diferenças para poder buscar as melhores taxas e os melhores serviços com mais facilidade. Eu acho que a gente abriu agora uma nova fase para o consumidor, para o cliente, escolher também o seu banco. Então, ele poder escolher onde ele vai levar o seu salário é uma grande ferramenta que o cliente tem hoje. Então, ele tem que usar bem. O conselho da presidenta, mais uma vez, está correto. Tá bom. Ô, Gali, vamos falar um pouco agora do feirão da casa própria, o chamado, famoso feirão da caixa. Perfeito. A caixa reduziu em até 21% as taxas de juros para financiamento da habitação. Clientes que financiarem R$ 200 mil vão economizar R$ 18 mil em um contrato de 20 anos. A economia para um financiamento de R$ 100 mil, por exemplo, dentro das regras do FGTS, será de R$ 450 mil no primeiro ano e de cerca de R$ 7 mil em 30 anos. As novas taxas do crédito imobiliário, financiamentos até a R$ 450 mil. Não clientes vão pagar uma taxa de juros agora de 9%, era 10%. Clientes vão pagar agora 8,4%, era quase 9%. E clientes com folha salário na caixa vão pagar 7,9% ao ano. Esse feirão agora já rendeu mais de R$ 4,5 bilhões de negócios no fim de semana. Rio, Salvador, Brasília, Recife e Belo Horizonte. Quais são os seus planos para São Paulo? Bom, nós temos mais de 195 mil imóveis sendo anunciados no nosso feirão. E se realizará? Se realizará dia 18, 18 a 20 agora de maio, nos centros de exposições imigrantes. 195 mil imóveis, entre imóveis novos, na planta e imóveis usados. Tá. E me diga uma coisa... Nós já tivemos no nosso feirão. É o maior. É o maior, o maior. E que tipo de imóvel? De todas as faixas. Nós temos o imóvel no programa Minha Casa Minha Vida até R$ 170 mil, mas também temos imóveis de mais de R$ 500 mil, até de mais de R$ 1 milhão. Então, a gente atende uma gama grande, uma faixa grande da sociedade brasileira. Sei. Os imóveis Minha Casa Minha Vida são quanto por cento desse total? Quase de R$ 200 mil imóveis. São 15 mil imóveis hoje, novos ou na planta, no Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Até R$ 170 mil. Tá. E todos esses imóveis que você vai vender agora, esses R$ 195 mil já são com taxa de juros reduzida? Todos, todos eles. Todos já são beneficiados pela medida. Nós fizemos um estudo também na habitação e nós anunciamos, a partir do dia 4, quando iniciou o nosso primeiro feirão, já estamos trabalhando com a taxa reduzida que permanecerá a partir do feirão, né? Mesmo depois do feirão? Mesmo depois do feirão. Não é só no feirão? Não é só no feirão. A partir desse momento, ela está reduzida. Qual é a vantagem de comprar no feirão? O feirão, você tem a grande oferta. Então, você, dependendo de dar uma variedade, muitos... É um shopping center de imóvel. É por aí. É muito próximo disso. Então, tem muita oferta. O cliente, a pessoa interessada, vai poder pesquisar os bairros que ela quer, várias construtoras, várias imobiliárias. Então, ela vai poder encontrar o produto, ou a casa, ou o apartamento que mais lhe atende. E nós vamos estar com mais de 500 empregados por turno, fazendo 500 empregados por turno, só da caixa, fora os dos parceiros que podem chegar a mais de mil colaboradores das construtoras, imobiliárias e correspondentes. Então, nós vamos poder fazer análise de capacidade de pagamento de cada cidadão, ver quanto ele pode tirar de financiamento, no Minha Casa Minha Vida, se ele tem direito a subsídio, qual o valor. E dali, ele pode escolher o imóvel. Então, ele pode sair do feirão com o imóvel comprado. Qual é o valor médio desses 200 mil imóveis? Você tem uma ideia, não? Não, ele é muito variável. Muito variável. É muito variável. Nós temos de tudo. 15 mil, só 170 mil, né? Como? 15 mil imóveis até 170 mil. 15 mil até 170 mil. E o restante, você tem diversos valores, de vários bairros, ele é bem diversificado. E a caixa financia tanto Minha Casa Minha Vida, como dentro do sistema financeiro de habitação, até 500 mil reais, mas também financiamos acima, fora do sistema, acima de 500 mil reais. E o dinheiro da poupança vai para aí? Vai para aí. O dinheiro da poupança é fundamental para a gente continuar alimentando. E você acredita que esse dinheiro vai continuar pingando? Vai. A poupança vai continuar sendo... Ela é... Culturalmente, ela é muito bem aceita. Ela é muito fácil de você utilizar, muito fácil de entender. E essa queda de juros não vai impactar tanto, não. Não? Não. Eu creio que ela vai reduzir, mas não vai cair só a poupança. Todos os investimentos feitos terão redução. Terão redução. Então, isso a população já entendeu, vai ficar mais claro ainda na medida em que nós tivemos a redução da taxa Selic. Claro. E ficou claro também que quem está lá não mexe. Não mexe. Está muito tranquilo. Quem está fora vai receber um pouquinho menos, mas comparado com as opções, pode até receber um pouquinho mais. Com certeza. E quem está lá dentro não mexe nada. Não mexe. E quem está lá dentro, o aconselho é até não mexer, porque na medida em que caírem as taxas da Selic, mantidas as taxas de 6% ao ano, será a melhor aplicação que a gente vai ter. Entendi. Então, acho que é uma posição agora de tranquilidade e manutenção do recurso depositado em poupança. E quem já financiou imóvel na Caixa e quer refinanciar o imóvel com as taxas mais baixas? É possível? Não. Nesse momento, não. Agora não? Não, não é. Nós estamos agora utilizando as taxas para os novos negócios. Para os novos negócios. Novos negócios. Está ótimo, senhor Gali. Foi um grande prazer. O seu feirão é dia? Partido dia 18 até dia 20. Partido dia 18, 195 mil imóveis à venda. À venda. Com certeza. A juros menores. A juros menores. Os menores do mercado. Os menores do mercado. Está ótimo. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte. Record News Jornalismo, 24 horas de pancão. Aplausos.